Antes de mais nada, eu peço para você fortalecer deixando o like e o joinha no vídeo e também se inscrevendo no canal, gente, essas atitudes são importantíssimas para me ajudar a crescer aqui. Seja muito bem-vindo à glutamina, o ácido glutâmico. O nosso músculo, a maior parte dele é formado do ácido glutâmico, da glutamina. Então, ela também é uma proteína, meu Deus do céu, tudo é proteína, quase tudo, gente, é proteína aí no mundo fitness, né? Brincadeira, tem os carboidratos aí de rápida absorção e de lenta absorção, simples, complexos, até as gorduras também, brincadeira é isso, gente. Mas tratando aí de proteínas, né? O whey é proteína, a creatina é aminoácido que forma as proteínas, a glutamina também é proteína, meu Deus. Então, a glutamina, a glutamina, perdão, quase que não sai, o ácido glutâmico forma a maior parte do nosso músculo e é extremamente bem-vinda para propiciar o meio positivo, o meio dos teus músculos, do teu corpo, do teu sistema positivo para o ganho de massa muscular. Então, a glutamina é extremamente bem-vinda também para o ganho de massa muscular, sem falar no benefício aí de elevar a tua imunidade, a saúde aí, sobretudo estomacal, a tua imunidade estomacal, mas de corpo todo também. Ela protege ali a nível de estômago, mas também a glutamina serve para te proteger, para elevar a tua imunidade de corpo todo, de sistema, mas sobretudo a nível estomacal. Legenda Adriana Zanotto